Olá Inspirado, aqui é o Marcelo, e nesse vídeo eu vou falar os 10 maiores ensinamentos do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e esse é sem dúvida um dos melhores livros sobre educação financeira que você vai encontrar e com conhecimento que pode mudar sua vida, pelo menos a minha ele mudou bastante, e se acompanha o canal com certeza já ouviu falar nesse livro, porque tem um resumo incrível dele aqui no canal, então não deixe de assistir depois desse vídeo, pois ele se complementa muito bem. E para te incentivar ainda mais a realmente mudar de vida, vou sortear dois exemplares do livro Pai Rico, Pai Pobre, e para participar é bem simples, basta comentar aqui no vídeo eu quero mais ensinamentos do livro Pai Rico, Pai Pobre, e o que mais você quiser escrever, o resultado sai no vídeo do dia 11 de setembro e no nosso grupo do Telegram que está na descrição. E voltando para o vídeo fica até o final que vou fazer uma contagem regressiva, e o primeiro ensinamento é o que une tudo, e vai fazer você virar uma chave na sua cabeça. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe com todo mundo esse conhecimento, e não apenas aquelas imagens de bom dia que todo mundo coloca no grupo da família, agora bora pro vídeo. Começando pelo décimo ensinamento, não é só o quanto você ganha, mas sim o quanto você consegue manter. A maioria das pessoas pensam que os ricos são aqueles que trabalham todo dia e têm um grande salário, porém isso nem sempre é verdade, existem milhares de pessoas no Brasil com salários incríveis, acima de 10, 15 mil reais por mês, mas vivem na dívida do cartão de crédito, cheque especial, empréstimos e financiamento. E nem vou falar muito sobre aqueles que ganham na loteria, ou recebem uma herança milionária e perdem todo o dinheiro. E pra aprender a guardar, vamos para o nono ensinamento do livro Pai Rico Pai Pobre, Desenvolva a sua inteligência financeira. Isso não é tão complicado como parece, e se está vendo os vídeos aqui do canal já é um ótimo começo, porém tudo seria mais fácil se isso fosse ensinado nas escolas. Existem diversos motivos para o porquê você não aprende sobre educação financeira na escola, mas isso é um assunto longo e vamos perder o foco. O que precisa entender agora é que vai precisar buscar esse conhecimento sozinho, porque a escola te ensina apenas a ganhar dinheiro trabalhando para os outros, contudo o mais importante é aprender como gerir seu dinheiro depois que conquista ele. Pois é nessa parte que a maioria das pessoas falha. Por isso o oitavo ensinamento do livro é Comece o mais cedo possível. Comece a construção do seu conhecimento e da sua riqueza o quanto antes. Se você é jovem, não deixe para amanhã. O tempo passa muito rápido, posso te garantir isso. E se parece tarde demais para você, Robert Kiyosaki tem uma dica. Comece hoje. Eu comecei a economizar mais e investir bem o meu suado dinheirinho há cerca de uns 4 anos, já com 35 anos de idade. Foi um pouco tarde, mas hoje já estou começando a colher os frutos anos, e perceber que não preciso ficar refém do INSS, que só tende a receber mais reformas e piorar. E se já é ainda mais velho, nunca é tarde, mas não perca nem mais um dia. Infelizmente, como disse antes, isso não lhe foi ensinado na escola, então até esse momento a culpa não foi sua. Porém, agora que sabe disso e das outras coisas que vou falar no vídeo, você não tem mais desculpas. E isso nos leva ao nosso sétimo ensinamento. Abandonem as crenças limitantes. Normalmente, quanto mais velho, mais crenças limitantes acumulamos durante nossa vida. E existem algumas que não superamos. Com certeza você já deve ter ouvido algo parecido com, o amor ao dinheiro é a fonte do mal no mundo. Ou, você prefere ser rico ou ser feliz. Sendo que você não precisa escolher, você pode ter as duas coisas. E mais ainda, estude muito, tire boas notas, faça faculdade e poderá trabalhar em uma boa empresa. Ou a pior de todas na opinião do Robert Kiyosaki, ou do pai rico, uma afirmação do tipo, eu não posso comprar isso. Segundo Robert Kiyosaki conta no livro, o pai rico pensava de forma diferente e falava, a falta de dinheiro é a raiz dos males no mundo. Ou por exemplo, estude para aumentar a sua inteligência financeira, para se construir ou comprar uma boa empresa. E ainda trocava uma afirmação de que não podia comprar algo pessoal, pela pergunta, o que posso fazer para poder comprar isso? Consegue entender a diferença na mentalidade dessas pessoas? E o pai rico também dizia, uma afirmação fecha sua mente, e uma pergunta abre sua mente e faz seu cérebro pensar em todas as possibilidades. Então, resumindo, as crenças limitantes vão atrapalhar na sua busca pela riqueza e impedir que alcance a sonhada independência financeira. E ao abandonar essas crenças chegamos ao sexto ensinamento. Quem tem medo do fracasso também não alcança o sucesso. A maior parte das pessoas nunca vai alcançar seu objetivo porque tem medo de fracassar. E sem fracasso você não vai aprender o que é necessário para ter o sucesso. Em tudo na vida precisamos correr algum risco. Se ficamos paralisados por causa do medo de perder dinheiro, por exemplo, nunca vamos encarar os desafios necessários para conseguir mais riqueza. Robert Kiyosaki afirma no livro Pai Rico Pai Pobre que nunca conheceu um rico que não tivesse perdido dinheiro, e que ninguém gosta de perder, mas o que realmente conta é a sua postura diante da perda. Ele diz assim no livro, quem transforma a perda em motivação para ganhar é um vencedor. Quem a transforma em razão para desistir é um fracassado. Falo mais sobre isso no vídeo As 5 são cinco razões para você ser pobre. Por isso vou deixar o link aqui nos cards e na descrição para você assistir também. E se perder o medo do fracasso, pode ir para o quinto ensinamento. Não são os espertos que saem na frente, mas sim os corajosos. Se prestar atenção a sua volta vai perceber que muitas pessoas inteligentes academicamente, com muitos diplomas, doutorado, nem sempre são inteligentes financeiramente. Algumas até possuem uma vida financeira mais difícil. E por outro lado, existem muitos ricos que sequer possuem um diploma. Esses ricos entenderam que podem ter muito mais dinheiro trabalhando para si, mas isso exige um alto grau de risco, e por isso a coragem é necessária. Mas você não deve sair agora do seu emprego e apostar tudo em um sonho louco. Não é isso que eu estou falando para você fazer. Os riscos devem ser calculados. E não apenas riscos cegos, porque existe uma grande diferença. Enquanto o primeiro pode te deixar rico, o outro provavelmente vai te fazer falir. É por isso que o conhecimento financeiro citado no nono ensinamento é tão importante. Mas apenas o conhecimento muitos possuem. E é a coragem na hora certa que vai te diferenciar. E assim como o fracasso e a coragem são importantes, você, em algum momento, pode precisar do quarto ensinamento. Falta de dinheiro é temporária. Pobreza é um estado de espírito. Se você acompanha um canal já há algum tempo, sabe que essa frase é de outra pessoa. Mas ela resume muito bem a ideia que Robert Kiyosaki passa no livro Pai Rico, Pai Pobre. Porque estar quebrado é algo momentâneo, uma situação pela qual está passando. Já ser pobre é algo que pode durar a vida inteira, se você não mudar as suas crenças e a sua atitude perante a vida. Toda caminhada até o sucesso é cheio de altos e baixos. Entender que isso é parte do jogo e que pode ser superado vai te manter no caminho certo. E agora entramos no top 3 dos maiores ensinamentos do livro Pai Rico, Pai Pobre do Robert Kiyosaki. Então se chegou até aqui, não abandone agora. Vamos comigo até o final. O terceiro ensinamento do livro Pai Rico, Pai Pobre foi algo que gerou discussões quando ele foi lançado há mais de 20 anos atrás. E diria que até hoje muita gente não entende. Que é, não trabalhe pelo dinheiro. As pessoas que desejam ser ricas não trabalham apenas pelo dinheiro, e sim pelo que podem aprender e que será útil no futuro para alcançar os seus objetivos de vida. Resumindo ao máximo o livro, Robert Kiyosaki conta que o seu primeiro negócio começou quando era criança, tentando cunhar algumas moedas. Até descobri que isso era crime. E claro, abandonou tudo. Mas teve ali o seu primeiro aprendizado. Aprenda as leis e siga elas. Depois com seu amigo Mike, abriu uma pequena biblioteca de histórias em quadrinhos e descobriu como é difícil ter um negócio e lidar com empregados. Pulando mais um pouco, já com 20 anos, ele entrou para a marinha dos Estados Unidos. Onde aprendeu a lidar com pessoas, sobre negócios internacionais, viajando o mundo e muito mais. Então, quando acreditava que não tinha mais nada para aprender ali, saiu da marinha e foi para Xerox. Que segundo ele, na época tinha um melhor treinamento de vendas dos Estados Unidos. Assim, ele poderia fazer o curso de graça, praticar vendendo os produtos da empresa e ainda ganhar muito dinheiro e aplicar nos ativos certos. Nesse caso, sua primeira empresa de imóveis. Em menos de 3 anos, ele já faturava mais na sua pequena companhia imobiliária do que na Xerox. E saiu da empresa pouco tempo depois. Isso aconteceu porque durante o tempo nessa empresa, ele aplicou quase todo o seu salário na sua coluna de ativos. E isso nos leva ao mais importante ensinamento do livro Pai Rico, Pai Pobre. E agora talvez você diga, mas como assim, Marcelo? Esse é o segundo ensinamento do livro, como pode ser o mais importante? Calma, pequeno gafanhoto. Vou te explicar isso daqui a pouco. O que precisa saber agora é a diferença entre ativos e passivos. E essa parte, na verdade, apesar de ser o centro do livro Pai Rico, Pai Pobre, na minha opinião, é bem simples. Ativo é tudo aquilo que traz dinheiro para o seu bolso. E passivo é tudo aquilo que tira o dinheiro do seu bolso. Ele chega a citar a seguinte frase no livro. Você tem que conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se deseja ser rico, isso é tudo que você precisa conhecer. Então para exemplificar aqui e ficar mais claro, um carro é um enorme passivo, pois você tem muitas despesas com ele, principalmente se paga um financiamento. E agora já posso te ouvir novamente. Mas Marcelo, pelo que estou entendendo, é impossível viver sem passivos. Como é que eu faço? A ideia, e que compartilho com o autor, é que você tem uma vida mais simples. E com isso sobra muito dinheiro para você comprar ativos. Como ações, pagadoras de dividendos, imóveis para alugar, fundos imobiliários, coisas assim. Isso são coisas que vão te gerar uma renda. São pessoas ali naquelas empresas ou naqueles locais que estão trabalhando para gerar uma renda para você. E isso vai crescer até chegar um momento onde o dinheiro vai trabalhar para você, e não você vai trabalhar pelo dinheiro. Vai chegar um ponto em que a renda desses ativos será tão grande que poderá comprar seus passivos com esse dinheiro. Robert Kiyosaki fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, que comprou seu primeiro Porsche com o dinheiro da empresa assim que saiu da Corrida dos Ratos. E este o esperado é o maior ensinamento do livro Pai Rico, Pai Pobre. Não o mais importante, mas o maior. Saia da Corrida dos Ratos. Se ainda não sabe o que é a Corrida dos Ratos, vou te mostrar com essa imagem. Primeiro você trabalha para ganhar dinheiro, para depois pagar as condas, até ficar sem dinheiro. Então você tem que trabalhar mais. E quando ganha mais dinheiro, compra mais passivos. Um carro melhor, uma casa maior, um celular mais caro e tudo mais. E aí tem que trabalhar mais para pagar essas novas contas. E nunca sai dessa roda. Isso é o que ele chama de Corrida dos Ratos. Agora, se acha que essa é a única forma de viver e que não tem como conseguir as coisas de outra forma, lembre-se do sexto ensinamento e acabe com essa crença limitante. Pois é isso que o sistema quer que você acredite. Pois quem vai literalmente se matar de trabalhar para enriquecer os outros se existe uma outra forma de ser rico. Abra sua cabeça e descubra que existem outras formas de viver, onde o dinheiro trabalha por você, paga suas contas, seus passivos e suas mordomias. Mas é claro que isso não vai acontecer amanhã, nem no ano que vem e provavelmente nem daqui a cinco anos. Mas se aprender isso e mudar de verdade, pode daqui a algum tempo sair da Corrida dos Ratos e descobrir o que é ser rico de verdade, quando alcançar a sua liberdade financeira. Espero muito que tenha aprendido esses maiores ensinamentos do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki inspirado. E não esquece de deixar aquele like, se inscreve e ativa as notificações. E para concorrer ao sorteio, deixa aqui o seu comentário e aproveita para assistir o resumo incrível do livro Pai Rico, Pai Pobre e outro vídeo recomendado que tenho certeza você vai gostar. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.